Está no ar o Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade começa nesta sexta-feira com emoção e homenagens que marcaram o dia de hoje em Blumenau, no Vale do Itajaí. O ataque a creche Cantinho Bom Pastor, que matou quatro crianças e chocou todo o estado de Santa Catarina e o Brasil inteiro, completou hoje um mês. O dia 5 de abril de 2023 vai ficar para sempre na memória dos blumenauenses. Na manhã daquele dia, há um mês, um homem invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, armado com uma machadinha e assassinou quatro crianças. Outras cinco ficaram feridas. O autor do crime se entregou momentos depois e está preso. O ataque chocou Santa Catarina e o Brasil inteiro. Pais e familiares das vítimas buscam forças para lidar com a perda dos filhos e clamam por justiça. O dia hoje foi marcado por muita emoção e homenagens em frente à creche. O crime motivou a adoção de medidas de segurança pelos governos federal, estadual e municipais. Medidas para tentar impedir que novos ataques como este voltem a deixar um país inteiro de luto. Um avião do corpo de bombeiros catarinense teve que fazer um pouso de emergência após um princípio de incêndio nesta sexta-feira. Os ocupantes da aeronave não se feriram. O avião do modelo Carajá é usado pelo batalhão de operações aéreas dos bombeiros militares e estava em lajes para manutenção de rotina. Depois do procedimento, a aeronave fazia um voo-teste quando apresentou um princípio de incêndio durante o pouso no aeroporto federal Antônio Correia Pinto de Macedo, em Lages. Houve vazamento de combustível na pista. Os socorristas usaram água e espuma para controlar as chamas. O piloto, tenente Francisco Clemente Charfe Filho, e o comandante da aeronave, capitão Álvaro Luiz Biller Jr., não ficaram feridos. E um quiosque pegou fogo hoje, no fim da manhã, no lado da ponte Ercílio Lusso, no centro de Florianópolis. Foi por volta de 11h45 da manhã. O quiosque fica na Alameda Adolfo Conder, nas proximidades da ponte. O incêndio gerou muita fumaça e teria começado em uma fritadeira elétrica, segundo o corpo de bombeiros. Dois funcionários do estabelecimento tentaram combater o incêndio com água, mas não conseguiram. Por volta do meio dia e meia, os bombeiros controlaram as chamas e fizeram o rescaldo. Felizmente, ninguém ficou ferido. E a polícia militar prendeu um casal acusado de envolvimento na chacina ocorrida no começo do ano em Joinville, no norte do estado. Na ocasião, sete pessoas foram assassinadas. Após um trabalho intenso de investigação e inteligência, foi realizada a prisão de mais duas pessoas envolvidas no crime, que vitimou sete trabalhadores e que chocou Joinville no dia 8 de janeiro deste ano. Na ocasião, as vítimas foram executadas e tiveram seus corpos levados para uma área de mata, onde os criminosos atearam fogo nos corpos no interior de um veículo. O suspeito foi localizado na cidade de Flor do Sertão, no extremo oeste catarinense. Ele estava na companhia da sua esposa, que também foi presa por envolvimento no crime. Toda ação contou com apoio da Divisão de Investigação Criminal da cidade de Maravilha. Segundo o delegado Eliezer Bertinotti, da Delegacia de Homicídios de Joinville, diversas pessoas foram responsáveis pelo crime, com destaque para o casal preso. O homem é apontado como o executor e a mulher como a iniciante do conflito que culminou nas mortes. Conseguimos identificar onde estaria um casal, em conjunto com a Polícia Civil de Maravilha, Dica de Maravilha, eles fizeram pronta resposta ali na comunicação, eles conseguiram localizar esse casal que foi indiciado, inclusive denunciado nesse crime. Podemos afirmar que ao menos a mulher esteve na residência e o rapaz, além da residência, ele teria ido ao segundo local onde foram executadas as vítimas e onde foi atear um fogo e carbonizaram os corpos. O homem preso já possui um histórico criminal por envolvimento em outros crimes, como porte de arma de fogo e possuía em aberto dois mandatos de prisão preventiva por envolvimento em homicídios. Como o inquérito já foi concluído pela Polícia Civil, os trabalhos agora seguem para prender as outras seis pessoas identificadas que estão foragidas. Também em Joinville, um acidente quase se transformou em uma tragédia. Num carro capotou e, por pouco, não atropelou trabalhadores. As imagens impressionam. Foi por volta das dez horas da manhã na rua Rogério Pereira, no bairro Aventureiro. Um carro não obedeceu a placa de pare e avançou. O veículo bateu em um outro carro. A força da batida fez com que um dos dois veículos capotasse e fosse arremessado em direção de dois funcionários que faziam uma manutenção em uma calçada. Os dois escaparam por pouco de serem atingidos pelo veículo. Dois ocupantes do veículo foram socorridos em estado estável e atendidos pelos bombeiros voluntários de Joinville. Uma das instituições de maior prestígio e credibilidade perante a sociedade catarinense está de aniversário hoje. É a Polícia Militar que completou 188 anos de história, com direito a uma série de homenagens. Uma cerimônia na Academia da Polícia Militar em Florianópolis contou com a presença do governador Jorginho Melo e do comandante geral da Corporação Coronel Aurélio Pelosato da Rosa. Durante o evento, o governador entregou 23 novas viaturas para a PM, em um investimento de mais de cinco milhões e meio de reais. Jorginho Melo também autorizou o início do processo seletivo para o ingresso de quinhentos e cinquenta novos policiais que vão entrar para as fileiras da PM em dois mil e vinte e quatro. São quinhentos alunos soldados e cinquenta alunos oficiais. A sonoridade também foi marcada pela promoção de cento e noventa e oito praças e setenta oficiais, além da entrega de medalhas e títulos honoríficos de amigo da Polícia Militar catarinense. É muito orgulho e é muita honra estar no comandante geral da corporação, poder falar com esses policiais que vinte e quatro horas, todo dia, cuidam do povo catarinense. E um orgulho, como eu falei, é estar aqui conduzindo essa corporação daqueles que cuidam das pessoas todos os dias em Santa Catarina. Logo mais depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Os destaques desta sexta-feira chegam com a Cíntia Martins. Olá, Cíntia. Olá, pessoal, tudo bem? Você que acompanha aqui os canais do Bande Jornalismo, pelas redes sociais, pelo Brasil afora, já, já, sete e vinte da noite, tem Jornal da Bande e você vai ver que tem notícia positiva em relação à saúde do mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência global pela Covid, mas é bom lembrar que a pandemia ainda não acabou, é preciso vacinar, embora a população esteja, grande parte, né, do mundo já imunizado, o pessoal já pegou Covid. É importante saber que o vírus continua circulando, mas que já não é uma emergência global, uma vez que a gente tem vacinação em massa pelo planeta inteiro. Aqui no Brasil, você vê que o governo antecipa o 13º para os aposentados do INSS, são 30 milhões que vão receber adiantado. Tem ainda os preparativos finais para a coroação amanhã do novo rei da Inglaterra, Charles III, em encontro com Lula, em Londres, o primeiro-ministro britânico anunciou a doação de 500 milhões de reais para o fundo da Amazônia. Você vê também que na série especial, as pesquisas para desvendar os mistérios do cérebro e também prevenir doenças degenerativas. É isso por enquanto, a gente te conta mais coisas, mais notícias dessa sexta-feira no Jornal da Band, às 7h20 da noite. Comigo, Cíntia Martins, Paloma Totti, Douglas Santucci, Eduardo Eneg. Até já! A seguir tem os dados da sexta básica. Flanópolis registrou o terceiro maior aumento em abril, segundo o Diese. E veja também, Dia das Mães deve movimentar mais de 30 bilhões de reais em todo o país e elogistas estão otimistas. Detalhes após o intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Bande Cidade. Florianópolis teve o terceiro maior aumento na sexta básica entre todas as capitais pesquisadas pelo Diese em abril. Vamos aqui ver o telão do Bande Cidade com as informações. Olha só, as quatro primeiras permanecem as mesmas e nessa ordem. São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis com preço de R$ 769,35, depois o Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha agora nos termos percentuais. A variação foi positiva em 3,65% em abril, na comparação com o mês de março. No acumulado no primeiro quadrimestre, leve alta quase estabilidade, 0,02%, e nos últimos 12 meses, uma queda de 2,37%. São as informações pesquisadas mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Previsão no tempo aqui no Bande Cidade, uma área de alta pressão no sul do Brasil, influencia o tempo neste fim de semana em Santa Catarina? No sábado, a gente vê que tem predomínio de sol entre nuvens em quase todas as regiões. À tarde e à noite, pode chover de forma isolada no meio-oeste e também no litoral sul de Santa Catarina e ainda na serra. Temperaturas elevadas no estado, tarde vai ser de calor para essa época do ano, inclusive. Capital, mínima de 21, máxima de 28 graus. Joinville, variação entre 21 e 29. Blumenau, mínima de 19, máxima de 28 graus. Página 2, Cristiúma, sul-catarinense, 19 de mínima, 27 de máxima. Em São Joaquim, 14 de mínima, 22 de máxima. Em Chapecó, variação entre 18 e 26. No domingo, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. A chegada de uma nova frente fria ao estado vai trazer chuva e trovoadas para parte das regiões de Santa Catarina, especialmente entre a tarde e a noite, entre o extremo oeste e o litoral sul catarinense. Nas demais regiões, sol e aumento de nuvens. As temperaturas seguem elevadas. Na capital, mínima de 19, capital vai ter aqui, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Jaraguá do Sul, variação entre 22 e 28. Itajaí, mínima de 21 e máxima de 27. Já está aqui, Cristiúma na tela, 19 de mínima, 27 de máxima. São Joaquim, 14 de mínima, 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Vamos em frente com o Bande Cidade. Você está vendo aí já as informações da previsão do tempo. Tem muito mais para você ainda na edição de hoje, porque a seguir, você sabe que sábado é dia D de vacinação contra a gripe em Santa Catarina. Ao vivo as informações e veja também as informações mais importantes do esporte com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro. Eu volto em instantes. Até já. Estamos de volta. Sábado é dia D de vacinação contra a gripe em Santa Catarina. Vamos saber os detalhes, as informações agora ao vivo aqui no Bande Cidade com o repórter Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Diga lá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Bande Cidade. A maior parte dos municípios catarinenses vai realizar o dia D de vacinação contra a gripe neste sábado. A data foi sugerida pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, a DIVSC, aos municípios catarinenses. A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 10 de abril e segue até o dia 31 de maio. A vacina estará disponível em todos os postos de saúde dos municípios catarinenses, dos 292 municípios catarinenses e ela será oferecida para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, que são crianças de seis meses a cinco anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes ou mães até 45 dias após o parto, professores, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente. Portanto, esses grupos fazem parte dos grupos prioritários. A vacina este ano é trivalente e protege contra três subtipos do vírus influenza e pode ser aplicada junto com outras vacinas do calendário nacional de vacinação, como a vacina da covid-dezenove. Voltamos ao estúdio do Bande Cidade. Série B do Campeonato Brasileiro neste fim de semana tem a quinta rodada da competição e o Criciúma recebe o Ituano no estádio Heriberto Vilse. Embalado! Essa palavra define o Criciúma no campeonato brasileiro da série B dois mil e vinte e três, quatro jogos, três vitórias e um empate. Polêmico! Contra o Londrina na última rodada, devido a esse pênalti aí, marcado contra o Tigre. Pra mim, o jogador de azul tá no momento sim de chute, o amarelo coloca o pé e calça ele antes da batida da bola, ok? Eu vou voltar com a minha decisão de tiro penal. Por enquanto, é bola pra frente, esquece o que passou. Afinal, a equipe do Tenkat está com 83% de aproveitamento e na tabela, liderança isolada. Na próxima rodada, o Carvoeiro vai encarar o Ituano, sexto colocado, que vem de uma vitória em casa contra o ABC. O Criciúma vai em busca de mais três pontos neste sábado, às quatro horas da tarde, no estádio Heriberto Ilse, contra o Ituano. O Havaí enfrenta a Tombense, fora de casa, no interior de Minas Gerais. Pra este duelo, quem vai ser o comandante do time, enquanto não tem novo técnico pra substituir o Alex, demitido na última quarta-feira, quem vai dirigir vai ser a dupla Fabrício Bento e Marquinhos Santos, à beira do gramado lá neste jogo, diante da Tombense. O meia Rafael Gava volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão automática, depois da expulsão diante do Criciúma. Outro atleta que fica disponível é o atacante Modesto, vetado na última rodada, com dores no pé e que viajou com o elenco. Também no sábado, a Chapecoense enfrenta o novo horizontino na Arena Condar, oito horas da noite, partida com transmissão ao vivo da Band. Doze pontos disputados e apenas quatro conquistados. Bécima colocação no campeonato. Essa é a campanha da Chapecoense na Série B até agora. Na última rodada, o Verdão do Oeste saiu atrás do placar contra o Atlético Goianiense. Empatou, mas levou um gol no finalzinho. Pra tentar esquecer essa derrota contra a equipe goiana, o time do técnico Argel está focado no próximo confronto, que será em casa, contra o novo horizontino. A Chape tem desfalque. O autor do único gol da última partida está no departamento médico. O meia Gabriel Xavier sofreu um edema na região posterior da coxa direita e está fora. Chapecoense e novo horizontino entram em campo às oito e meia da noite deste sábado, na Arena Condar, com transmissão ao vivo na tela da TVBV. Agora a Série C. Ontem o Figueirense estreou na competição. O time ficou no empate fora de casa com o Altos, do Piauí. O jogo foi disputado no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, com um gramado criticado pela comissão técnica do Figueirense e pelos jogadores. A partida foi marcada pela falta de criatividade das duas equipes para buscar o gol. Com isso, o resultado acabou sendo mesmo 0x0. Figueirense é nono colocado com um ponto somado. O próximo desafio na Série C é na segunda-feira agora, às oito horas da noite, contra o Paysandu no estádio Orlando Scarpelli. Ainda pela Série C, o Brusque vai entrar em campo neste sábado. O time vai atrás da segunda vitória consecutiva. Sábado é dia de Brusque em campo. O quadricolor vai para o seu segundo desafio na Série C do Campeonato Brasileiro. E o pensamento é ir lá e carimbar a segunda vitória, continuar com 100% de aproveitamento na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Pouso Alegre e Brusque acontece nesse sábado, às sete horas da noite, no estádio Manduzão. E vai marcar a estreia do quadricolor jogando longe de casa pela Série C. Você vê agora imagens ao vivo da Praia Central de Balneário Camboriú, litoral norte do estado, na tela pra você neste começo de noite, no Bande Cidade. 23 graus é a temperatura lá no litoral norte de Santa Catarina. Tempo nublado, né, na cidade. Pouca gente caminhando ali na região da Praia Central, que foi engordada. Você vê nessa bela imagem aqui no nosso Bande Cidade. E é isso. Ficamos por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Bande. Pra você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda semana. Boa noite, bom fim de semana pra você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.